Aleluia, adorar ao Senhor é a melhor escolha que você pode fazer Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, continue adorando Seus filhos morreram, amigos te deixaram só Disseram assim a Jó Não te restou nada, estás caído aí no pó Ei, Jó! Perdeu todos os pés e até a saúde já não tens Não há mais motivos pra você sorrir, Jó! E ainda insiste em viver fiel a este teu Senhor Acaba de vez, imagina já ouvindo tudo isso Com essa tua imensa dor Amaldiçoa este Deus e morre É o melhor que tu podes fazer O que te resta agora é a morte Só não há esperança pra você Olha a resposta de Jó Eu vou me prostrar A Ele adorar Pois os planos do meu Deus Ninguém jamais entenderá Acha o que houver Venha o que vier Eu tenho a convicção que nele eu vou esperar Em qualquer situação Eu escolho adorar Em meio a luz Escolho adorar Em meio a tempestade Escolho adorar Em meio ao vendaval Escolho adorar Até na crise financeira Se está faltando pão Escolho adorar Em meio a noite escura Em meio a noite escura Escolho adorar Se amigos me deixarem Escolho adorar Se o mar está pra vir Escolho adorar Escolho adorar Escolho adorar Escolho adorar Escolho adorar Escolho adorar Escolho te adorar, Senhor Escolho adorar Só quem escolhe adorar Era Ele Aleluia Eu escolho adorar Em meio a luz Em meio a tempestade Em meio ao vendaval Escolho adorar Na crise financeira Escolho adorar Se está faltando pão Escolho adorar Em meio a noite escura Escolho adorar Se amigos me deixarem Escolho adorar Se o mar está pra vir Escolho adorar Levante a sua mão pro céu E adora Deus tem negócio Com quem é verdadeiro adorador Escolho adorar Adorar Eu escolho adorar Eu estou aqui nessa tarde Porque eu escolhi adorar ao Senhor Independente da circunstância Eu escolho ainda que me lancem no vale ou na prisão Dentro da fornalha ou na cova dos leões Escolho adorar Senhor adorar Senhor adorar Ao meu Redentor Que abalem minha fé As promessas do meu Deus Ainda estão de pé Em qualquer lugar Em qualquer situação Sempre será dEle toda a minha adoração Sempre será dEle toda a minha adoração Eu escolho adorar Eu escolho adorar Eu escolho adorar Eu escolho adorar Erga sua mão e exalte aquele que é, que era e que há de vir Aleluia!